Bom dia, bom dia, bom dia. Nesta quinta-feira nós vamos fazer um bate-papo para conhecer, falar um pouco sobre vinho, vinícola e vinícola panizom. No dia de hoje a gente completa 5 das nossas lives que estão sendo muito enriquecedoras no aspecto de que a gente está buscando conversar, conhecer, entender um pouco das pessoas que atuam no meio do vinho. E a partir daí a gente hoje conversa com o Felipe Panizom, ele que é diretor da vinícola Panizom, para conhecer um pouquinho mais dos produtos, da história, entender um pouco do mercado dessa vinícola. E aí eu aproveito a oportunidade para convidar você para também seguir a gente no YouTube. A gente está disponibilizando as lives que a gente está fazendo e também vai criar um material muito específico para o YouTube. Um material que a gente pretende, a partir de hoje talvez, criar um pouco mais dessa construção que a gente já faz aqui no Instagram, mas para que fique mais acessível para todas as pessoas. A nossa ideia enquanto divino não é ficar criando só ideias muito abstratas, é trazer um pouco mais para a realidade o que a gente tem sobre vinho. Então a gente hoje tem uma estrutura muito, como eu posso dizer, quadradinha, né, sobre publicações e tudo mais, mas a nossa ideia vai ser fazer vídeos curtos explicando algumas ideias e conceitos sobre o mundo do vinho e sempre que possível fazer essas lives para a gente poder discutir e conversar sobre as coisas que norteiam, né, e rodeiam, na verdade, o mundo do vinho. Deixa eu só mandar para eles, que eles vão acessar aqui para junto com a gente. Enquanto a gente aguarda eles, a gente reforça. É sempre bom vocês curtirem as nossas publicações e se você tem algum tema de interesse que a gente não falou por aqui, a gente deixa disponível para vocês via DM ou até mesmo através dos nossos contatos oficiais. Vê conosco aqui no nosso Instagram e também levar esses assuntos para o YouTube. Bom dia. Tudo bom, Felipe? Tudo bem. Então, eu estava falando aqui com o pessoal sobre essa questão que hoje a gente está abrindo uma live com você bem cedinho para a gente poder conhecer um pouco do que é o mercado do vinho, o que vocês, enquanto vinícola, trazem para o mercado e principalmente um pouco da história, porque a gente vê muito do que é abordagem comercial, mas as pessoas acabam não entendendo de onde vem. Então, assim, primeiramente eu agradeço a sua disponibilidade por esse contato, por essa conversa, pelo seu tempo. E aí eu já deixo você livre para você falar um pouquinho de quem é você, como começou a história da Panison, quais as coisas que vocês trazem para o mercado e a partir daí a gente vai desenrolar no bate-papo. Fica à vontade. Bem-vindo. Muito obrigado. Bom, meu nome é Felipe Panison. Eu sou um dos proprietários da vinícola Panison, aqui de Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, e sou da quarta geração da família. A Panison é uma empresa familiar, que foi fundada em 1960, pelo meu bisavô. Na época, o que aconteceu para dar esse estalo, para a minha família querer abrir a vinícola? A minha família veio de agricultores, né? Então, já produziam uva, além de outros cereais e tal. E chegou um momento que a vinícola, que a vinícola não, que a minha família não... A vinícola onde eles entregavam a uva, eles não tinham mais condições de fazer o pagamento dessa uva. Então, isso era em torno de novembro, dezembro de 59, né? Então, o que eles fizeram? Chegaram, o meu bisavô chegou em casa, reuniu os filhos e conversou. A cooperativa aqui de Flores da Cunha, ela não tem mais como fazer a... fazer o pagamento dessa nossa uva. E a uva está quase pronta para a gente colher. O que nós vamos fazer? Nós vamos lá, vamos entregar essa uva, ou nós vamos pegar e fazer uma coisa por nós, né? E aí foi disso que começou a vinícola, né? Então, em 1960, em janeiro de 1960, a Parnison foi fundada. No início, claro, faziam os vinhos de mesa, né? Somente vinhos de mesa. Isso até... Foi feito vinho de mesa até meados de 99, por aí. Em 99, então, saiu o nosso primeiro vinho, os primeiros vinhos finos. No início, o que era feito? Era feito os vinhos e era vendido a granel, né? Para outras vinícolas e para quem quisesse. E depois começou a ser feito engarrafado, garrafão, aqueles garrafão de pá, envelopado com palha. Depois foi começado a vender em litros. E depois veio a garrafa. Aí foi lançada a marca São Martim, né? Que é onde a vinícola se encontra desde 1960. É a capela Comunidade São Martim. Esse é o nosso santo padroeiro. Então, veio essa marca de vinhos de mesa. E... Depois dos vinhos de mesa, a gente começou a produzir vinagres. Então, todo aquele vinho... Porque a gente tem os vinhos de excelente qualidade. Então, a gente mandava para a garrafa, né? E o vinho que não era com tanta qualidade, a gente conseguiu utilizar em fazer vinagre, né? Então, a gente lançou a marca Rosina. Que é uma das marcas mais lembradas aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, foi os vinhagres Rosina. Depois foi adquirido em 98 a Fazenda Durans, né? Que é onde a gente tem os nossos vinhedos próprios. Então, ali a gente tem as variedades para a linha de vinhos finais. vinhos panissons. Que é Cabernet, Merlot, Monte Pulsiano, Antielota, Chardonnay, Moscato Jalo, Moscato Bianco. Todas as variedades que a gente ocupa para fazer os nossos vinhos de maior qualidade, né? De maior preparo, maior cuidado. Que é essa linha de vinhos panissons. E algumas uvas viníferas, viníferas não, americanas, como Bordeaux, Coder, então, para que a gente fabrique o suco. Então, em 98 foi adquirida essa propriedade, né? Em 99 saiu o primeiro Cabernet Sauvignon, primeira safra de Cabernet Sauvignon da Panissons. E aí, desde então, a gente foi aumentando, né? Essa família aí. Em 2000... Depois, em 2006, a gente montou a primeira planta de suco, né? Que o mercado do vinho não vinha reagindo bem, O Brasil nunca foi um país tão consumidor de vinho, né? E, então, em 2006, a gente conseguiu montar a nossa primeira planta de suco. Nessa planta de suco, então, a gente fazia sucos integrais e suco concentrado, né? Os integrais que vão para... Que geralmente são vendidos em garrafas de um litro e meio, né? Que estão em vários mercados por aí. E o suco concentrado, que então é vendido para outras empresas, né? Para fazer, por exemplo, picolé, refrigerante, sorvetes, né? Tudo que vai suco de uva, então vai para essas indústrias. Em 2017, então, a gente trouxe para o Brasil uma nova marca de vinhos finos. Então, a gente traz do Uruguai, que são os vinhos de malo, né? E, ali em meados de 2015, 2016, também, a gente começou a variar, abrir o leque dos sucos, né? Hoje a gente tem sucos de uva, né? Que é o nosso carro-chefe, maçã, maracujá, laranja, abacaxi, e eu estou... Me passei e vou esquecer de um. Então, a gente tem esses seis tipos de suco, né? Que são vendidos também nessa nossa linha de sucos. E aí vem a linha de malo, que daí são vinhos, né? E de malo é a comuna da onde a nossa família veio, né? Da região de Vêneto. Então, a gente fez essa conectação de... Nós viemos da Itália, né? Para buscar os novos terroares. E, então, o vinho de malo vem para o Brasil para isso, para mostrar para o Brasil que tem vinho qualidade por todo canto. Entendi. Mais ou menos é isso. É bem bacana, porque uma... Eu estou... Na verdade, eu acho que é... Vinhos que indico... Até comentou aqui, falando assim, sempre começam pelo vinho de mesa, porque desde quando a gente começou a fazer as lives, isso é uma coisa que a gente vem vendo como rotina, assim, nas falas. Porque as vinícolas que se implementaram no Brasil, elas sempre começaram pelo vinho de mesa. Eu acho que isso é até uma questão muito mais tradicional, principalmente no Rio Grande do Sul, que é onde tudo basicamente começou. E aí, depois, com o tempo, os paladares vão se refinando, o mercado também vai mudando, e a gente até acompanha um pouco isso, né? O paralelo do mercado que tem. A gente fala, a gente não deve desrespeitar o vinho de mesa, porque é uma porta de acesso para o vinho seco. Então, a gente sempre fala isso. Tem que valorizar, porque se a pessoa começa a tomar o vinho de mesa, possivelmente, com o tempo, ela chega no vinho. Principalmente, se ela não chegar, não importa. Ela está bebendo vinho de alguma forma. Ela está bebendo vinho. Pois é. Até... É isso aí. Tem vinho para todos os gostos. Eu sempre digo, assim, quando a gente atende pessoal no varejo, eles me pedem, assim, qual que é o melhor vinho? Não é bem assim. Tu tem que saber o vinho que mais te agrada, né? Porque o melhor vinho para mim, eu gosto de vinhos tintos que são encorpados. Tem gente que não gosta nem de vinho tinto. Tem gente que prefere um branco. Então, assim, tu tem que ir moldando o teu paladar para tu conseguir apreciar todos, né? Saber entender todos. Por exemplo, aqui a gente tem na vinícola a marca São Martins. Recentemente, a gente lançou a linha de vinhos finos, né? Como é um vinho que na mesma linha a gente tem vinhos de mesa, então o que acontece? A gente pegou, criou na linha de vinhos finos o seco, né? O cabernet seco. O cabernet suave também. Por quê? Porque as pessoas têm que ir galgando tomou um suave? Beleza, gostei, tal. As características do cabernet vão estar ali dentro. Vai ser amenizada a acidez por conta da doçura? Sim. Mas as características do cabernet vai estar ali dentro. O nosso Merlot da São Martins tem o seco e tem o demisseque. Então, para tu ir galgando. Quando tu vê, tu está tomando um vinho tinto seco ou um vinho branco seco que vai agradar teu paladar, né? E assim, constantemente. Nos espumantes também. Da mesma forma, nós temos o Moscatel que são espumantes doces e nós temos os brutes e temos o intermediário, né? O demisseque. Então, as pessoas com o tempo elas vão vendo que, pelo menos no meu ponto de vista, que é melhor um brute. Que o paladar aceita melhor um brute. Então, algumas informações que você estava falando, de 99, quando vocês trouxeram oficialmente a marca Panisson para 2017, que vocês já trouxeram o Ademar. Qual que é a diferença mais perceptível para vocês enquanto indústria de mercado? Vocês perceberam que, de 99 para 2017, o mercado do Brasil, por mais que não houvesse é um consumo muito marcante. Porque a gente gostaria muito que o consumo de per capita fosse de 2, 10 litros, né? Sim, é muito bom. Mas a gente ainda tem o processo. Então, assim, para você, enquanto vinícola, qual que foi a diferença que você já pôde sentir? Ou você falou assim, ah, a gente trouxe mais uma marca para diversificar e, assim, aos poucos a gente estava sentindo ou já teve alguma diferença que até hoje, assim, ah, em 2020 você consegue falar para a gente assim, olha, Dimas, existe sim uma diferença no início era de tal modo ou hoje a gente vem cara de dois produtos de forma diferente? A gente vê, assim, o consumidor, o brasileiro, ele tem um certo receio de consumir os vinhos brasileiros. Então, a gente viu isso e por isso a gente trouxe o Dimaldo do Uruguai, que vem aumentando as vendas constantemente, sempre aumentando. Então, o consumidor brasileiro, ele é assim, ele vai, ele não é bairrista no vinho, ele vai querer consumir vinhos de fora porque na cabeça dele vinhos de fora são melhores. Então, hoje, os vinhos brasileiros são tão bons ou melhores que os estrangeiros. Isso é fato. tanto que a Pernissom, aqui entre Flores da Cunha e Nova Pada, é a vinícola mais premiada que tem aqui da região. Então, assim, tu pode ter certeza que tu vai, se tu vai comprar um vinho do brasileiro, ele vai ser bom. essa diferença, o brasileiro está começando a entender que os vinhos brasileiros são bons. E aí, por isso, está começando a aumentar esse consumo de vinhos brasileiros. E isso, para nós, é muito bom. Sim. E é até bacana porque, enquanto empresa de consultoria de alimentos bebidos, a gente dá muito treinamento para equipes, de ponta, para garçons, brigadas, de maneira geral. E aí, uma das coisas que a gente sempre tenta fazer, tanto para as equipes quanto para clientes abertos, que a gente faz muitas companhias, degustações, são as degustações cegas. E aí, foi muito importante você falar da qualidade do vinho brasileiro, porque a gente fez uma degustação cegas em que 50% das 14 garrafas eram nacionais e as outras 7 eram importadas. E, assim, importadas é do que a gente fala dos vinhos mais vendidos pelas grandes marcas. Então, eram aqueles vinhos de paladar comum a todos, não tinham diferencial, nada do tipo. E o que foi impressionante, pelo menos para a equipe de brigada, não vou dizer surpreendente, mas alguns clientes já tinham, talvez, sacado um pouco da ideia da degustação, mas grande parte das grandes pontuações ficou concentrada nos brasileiros. E aí a gente fala, quando a gente faz as degustações das cegas, a gente oculta o rótulo porque a gente fala que a pessoa já se predispõe a colocar um bloqueio, assim, ah, é brasileiro, eu não quero. E aí a gente teve a oportunidade de conversar na segunda-feira com o professor, o Adolfo Lona, e ele fala muito isso, assim, dessa questão de que o brasileiro é aquele, assim, ah, se tiver como comprar uma coisa importada que é muito mais cara e eu tenho um produto de qualidade brasileiro que talvez seja mais barato e tenha uma qualidade superior, ele vai optar por comprar mais caro porque é importado. Existe uma cultura muito esquisita que a gente tenta entender e tenta desconstruir, mas isso leva tempo. E aí eu estudei enologia em 2011 e, assim, de lá pra cá mudou. eu acredito que estou trabalhando muito aqui em São Paulo, eu vejo como houve uma pequena mudança, mas ainda não foi uma mudança expressiva. E aí, assim, eu fico me perguntando, assim, pra vocês, Vinícola, qual é a importância, assim, não nós, né, não o Divino, mas dos profissionais especializados e aí a gente tem de todos os tipos, né? A gente tem o Simalier que trabalha na ponta, o Simalier que trabalha no mercado. Às vezes, vocês vêm, né, pras capitais pra fazer alguns eventos, participar de forma mais ativa. Pra você, assim, qual que é a importância dessas ações, assim, de vocês, enquanto empresa, falar, olha, esse é meu território, eu tô aqui marcando meu espaço, porque você tem que me ver, sabe? Como que funciona isso pra vocês? Não, é muito importante porque se a gente não, se a gente não divulgar nosso produto, né, não vai ter quem divulgue, não vai ter quem vai falar bem, não vai ter quem vai lá e diga, tome esse vinho, experimenta esse vinho, vê se ele não é a mesma, bom também, né, não digo assim que os vinhos internacionais sejam ruins, mas vinhos brasileiros são ótimos e esse é o trabalho do sommelier, do enólogo brasileiro, é o trabalho de desconstruir essa mentalidade do brasileiro que que bate, 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 dizendo que o vinho nacional não é bom ou tem receio, pode ser que não seja bom, então, assim, isso é muito bom, tanto que eu sou presidente da Promontes, né, da Associação das Vinícolas dos Altos Montes, que é aqui a região de Flores da Cunha na Vapada, e a gente bate muito nisso, né, porque os vinhos da região aqui são muito bons, então, a gente faz uma prova, a prova dos 10, né, que agora a gente tá parado por causa da situação, né, e que são degustados 10 vinhos, né, e assim, ó, não existe, não existe, a pessoa tá lá degustando o vinho e dizer assim, vá, não é, não é o vinho que eu esperava, enfim, né, e essa degustação com os, com sempre, é sempre acompanhada com o sommelier, ou o enólogo das vinícolas, né, associadas ao promônio, então, isso é bem bacana, tu vai divulgando, tu vai, tu vai mostrando pras pessoas que o vinho daqui é, tem qualidade, é bom, né, tirando essa cultura do brasileiro de, de achar que o nosso não é bom, então, é, é muito importante valorizar o que a gente tem aqui, né, valorizar a nossa qualidade, né, Então, esses profissionais são... Desculpa te interromper, mas o Ricardo veio fazer uma pergunta que eu achei bem interessante, que você falando sobre essa questão da importância da valorização das vinícolas, ele falou o seguinte, o que que falta, o que falta para o mercado crescer? Interação entre os produtores ou flexibilização do governo? É... Assim, o governo a gente não tem muito o que fazer, né, mas, assim, interação dos produtores, vamos pegar ali, a associação, né, dos altos montes, né, a gente trabalha em comunidade, né, com as vinícolas, nós somos em dez vinícolas, e para trabalhar essa cultura, né, para tentar desmistificar essa cultura, para trazer mais turistas para a nossa região, para, assim, perpetuar, né, para, assim, mostrar que o nosso vinho é bom. As vinícolas estão se unindo, né, então, isso funciona muito bem. Agora, a gente sabe que os impostos, né, dos vinhos são muito altos, são bem altos, então, e que acabam não conseguindo competir com o vinho internacional, né, que chegam com valores mais baratos. Então, acho que a parte das vinícolas, a parte das vinícolas, a gente está fazendo, né, a gente está divulgando, a gente está dizendo que nós somos bons, a gente está perpetuando as nossas vinícolas, mas o governo teria que dar uma ajuda, né, mas a gente tem que esperar e ver como é que vai funcionar. Vai, tomara que baixe os impostos, mas eu acho bem difícil. Ouvindo você falando sobre isso, eu lembro um pouco de uma discussão que já havia lá em 2011, 2012, sobre a questão de que nem sempre o vinho barato que chega importado ele tem a mesma qualidade do nosso vinho que tem no Brasil. E é importante a gente ressaltar isso para quem consome porque, como eu posso dizer, é como se, assim, os vinhos que chegam, não que eles sejam ruins, mas quando a gente tem quanto maior a escala de produção, menor é o controle que você tem sobre o produto. Pelo menos essa é a coisa que a gente aprende. com relação à produção em larga escala. Então, quando a gente fala de marcas que vendem no varejo, em quantidade e demais, a gente sempre tenta reforçar isso para os clientes de maneira geral, de que o preço pode ser até mais atrativo, mas em questão de qualidade, quando a gente bota esse produto de entrada com qualquer rótulo que tenha o mínimo de cuidado, independente se a empresa ela é uma micro vinícola, porque hoje a gente tem também vários formatos de produção. Gente que não tem vinhedo, mas compra uva e produz vinho. Gente que não tem nem vinhedo, nem uva, e vai numa vinícola e produz uma assemblage, algum produto. Então, hoje, o mercado do vinho está sendo explorado, acho que de todas as formas, e ser extremamente positivo para o Brasil, porque a gente consegue alcançar diversos tipos de clientes. E a gente, falando isso, quando a gente bota a prova essa questão, e aí a gente volta para a questão de desigualização das cegas, é muito interessante porque, quando eles vão falar, classificar, porque a gente sempre pergunta, quanto você pagaria nesse produto que você está consumindo, e de que região você acha que é? O mais engraçado é porque as regiões aparecem sempre as mais tradicionais, assim, sabe? Você fala, Chutão Itália, Chutão França, mas nunca é brasileiro. Aí você fica assim, gente, eles precisam conhecer o vinho brasileiro, realmente, porque eu acho que é um pouco disso, é um pouco de falta de informação. E aí, já vou emendar numa outra pergunta que mandaram aqui para a gente, que fala do seguinte, vinho de, para vocês, enquanto, eu acho que essa pergunta para mim já é um pouco clara, mas talvez para as pessoas que estão assistindo não seja tanto. O que vale mais a pena? Vinho de mesa ou vinho fino? Aí você pode fazer a discussão que você quiser, porque eu entendo que são produtos muito diferentes para o mercado. Pois é. Mas, assim, o produtor pode tentar explicar, assim, a tua maneira, como que é o mercado do vinho de mesa, eu acho que seria melhor como que é o mercado do vinho fino. Sim, o mercado de vinho de mesa, ele é muito maior, né? Porque as diferenças de um vinho fino e de um vinho de mesa, vinho de mesa, ele é fruta, puro e simplesmente fruta. Tu vai botar no nariz e tem aroma de uva. Tu vai botar na boca e ele tem o gostinho do suco da uva. Então, ele é mais para o mercado brasileiro, é o que o brasileiro gosta de consumir. Agora, os vinhos finos, não. Os vinhos finos, tu tem aromas diferenciados, tu não vai ter um aroma, tu vai ter aroma das características daquela uva, um cabernet, tipo uma mecha, né? Então, eles são diferentes, são para públicos diferentes. Não adianta a gente dizer assim, não, tu gosta só de vinho de mesa? Não, experimenta um cabernet, tu vai gostar. Não é assim, né? Então, são dois mundos diferentes. Aqui no Brasil, que nem eu disse antes, o vinho de mesa é o mais consumido, né? Sem sombra de dúvidas. É o que o brasileiro gosta, não adianta dizer que não. Então, acho que era mais ou menos isso, essa pergunta. Então, não adianta a gente dizer. Veio uma outra aqui, falando assim, você falou da Rosina, do vinagre. Perguntaram, se vocês pensaram no vinagre, como diversificação de portfólio, ou se veio como aproveitamento de um subproduto? As duas coisas, né? A gente procurava uma diversificação de mercado, né? E a gente aproveitou também, porque a gente tinha uns vinhos que não tinham tanta qualidade, né? Então, a gente usou para fazer esses vinagres, né? que hoje vale muito a pena para nós, né? Porque a gente melhora a qualidade dos nossos vinhos, né? Melhora a qualidade dos vinhos que estão na garrafa, né? E a gente tem utilidade para esse subproduto, né? Que é esse vinho de prensa, que a gente chama. Então, a gente ocupa esse vinho que a gente não conseguiria botar na garrafa, né? para esse vinagre. Ótimo. E aí, deixa eu te perguntar, já que a gente, você acabou falando da tua posição estando enquanto presidente de uma associação. E aí, já trazendo para o cenário atual, acho que a gente sai um pouco de panizão e fala mais de forma geral. Como que você encara, assim, o cenário atual hoje? E aí, eu penso, assim, uns três meses, porque vocês aí no sul estão tendo agora, né? O aumento de contaminação, eles estão passando pela pior parte, né? como que está o cenário para vocês enquanto produtores de vinho? E aí, depois que você fizer essa resposta, como que você, aí como panizão mesmo, como vocês veem o mercado de vocês, seja por anoturismo, seja por alcançar o cliente de uma outra forma, porque, querendo ou não, mídias sociais hoje já estão mais em alta, live, é um atendimento um pouco mais diferenciado, como que vocês veem o mercado após pandemia para vocês? Bom, o cenário atual, o Brasil, como um todo, ele deu um salto na venda de vinhos, né? Ao contrário de países, de outros países, né? Que baixaram o consumo, o Brasil, por ser, por consumir o vinho, por comprar esse vinho muito em supermercados, né? Pela distribuição tá por ali, por esse caminho, o Brasil conseguiu aumentar o consumo, né? A única coisa, o único espaço que tava aberto era o supermercado, ele ia lá, comprava seu vinho. Na Europa, já não é, não funciona assim, a maior parte do consumo dos vinhos lá é em restaurantes, então, acabou diminuindo, né? Então, assim, o mercado, ele, pro vinho, ele tá aquecido, né? A Panisson, assim como muitas outras vinícolas que vendem grande parte do seu produto em supermercados atacados, né? Distribuidores, tá aquecido pra nós, e mais ou menos é isso aí, teve esse aumento, a gente espera que continue, né? Mas a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, por exemplo, agora a gente começou campanha, como campanhas de espumantes, então, que agora a gente tá na reta final do ano, né? Só que a gente não sabe como é que vai ser essa venda de espumante, porque o vinho ficou bem claro que, ah, o consumidor tá em casa, ele vai consumir o seu vinho e tal, mas o espumante ele consumia, ele tem a, a gente tem essa premissa que o espumante é pra festejar, né? Então a gente não sabe como é que vai ser esse cenário agora, será que a gente, se vai continuar vendendo que nem foi o vinho, ou se o pessoal não vai comprar por causa da, que não vai poder sair de casa, enfim, né? Eu espero que agora, eu acredito eu, né, que em mais ou menos outubro, por aí, tudo comece a voltar ao normal, né? Que a curva comece a descer, né? Então, eu acredito que vai ter uma, vai continuar tendo essa, esse consumo, né, de espumantes. E a outra pergunta era pro futuro. Quase pandemia, vocês vão, no que vem isso, porque assim, aí tem a questão, né, como você tem contato, né, com a comunidade por estar na representação de uma categoria, assim, se existe algum planejamento, se é aquela coisa, tipo assim, a gente tá um dia de cada vez, porque aqui no Rio, pelo menos na área comercial, principalmente de importação, exportação, e venda de maneira geral, aí houve um primeiro breque, assim, parou-se tudo, todas as lojas fecharam, e era aquela coisa assim, precisamos entender como vai funcionar. Aí com o tempo, mesmo loja de rua, assim, entendeu que, ah, não dá pra ficar fechado, então a gente vai manter a loja fechada ao público, mas a gente vai funcionar com as plataformas digitais. E aí, a venda, não vou dizer que normalizou, mas, conseguiu manter aquele fluxo, assim, de estamos aqui. E aí, com o tempo, isso foi crescendo, 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 tanto que a gente tem hoje algumas lojas aqui no Rio, principalmente, que fazem venda 24 horas de vinho. Você entra, qualquer aplicativo desses de entrega, você bota lá, vinho, aparece disponível, aí você fala, uau, evoluímos de alguma forma. Isso é extremamente positivo, porque antigamente era no horário comercial. Então, assim, para vocês, enquanto produtores, um dia de cada vez, ou vocês estão falando assim, ah, de acordo com que a coisa for indo, vocês pretendem já falar assim, ah, ano novo, carnaval, para ter uma programação a longo prazo, alguma coisa assim? Assim, no turismo, a gente está indo um passo de cada vez, a gente tem as vinícolas aqui da região recebem turistas, a gente percebe que o turista, as pessoas estão doidas para sair de casa, elas querem muito sair de casa, não adianta, ninguém mais aguenta ficar enclausurado, mas a gente está indo com calma, seguindo as instruções de bandeira e tal, mas sempre, ah, beleza, quando que tem turistas aqui na empresa, ah, a gente quer visitar a vinícola, aí o pessoal liga, agenda, a gente faz uma quantidade mínima de pessoas, quantidade máxima de pessoas, perdão, e aí sim, se faz uma visita, ou se faz uma degustação, enfim, então, isso que está acontecendo, cada dia a dia, no caso, semana a semana, porque a bandeira ela vai mudando de semana a semana, agora, o mercado, a gente tem que lançar, a gente tem que se adiantar, não adianta a gente ficar esperando, ver o que vai acontecer, porque o nosso produto para sair daqui da Panisson, ele vai demorar em média uma semana, 15 dias para chegar ali no Rio de Janeiro, por exemplo, então, a gente tem que se adiantar, a gente vê assim que o mercado está reagindo, mas, e não adianta a gente ficar tentando, esperando acontecer para a gente fazer, a gente tem que ir se moldando com o que tem agora para o futuro, não adianta a gente esperar. E sobre a Safra 2020, pelo menos o que chegou aqui para a gente, Rio e São Paulo, é que foi uma boa Safra, né, se tiver uma Safra sendo final, o que você nos conta que a Panisson está preparando para a gente que vem logo pós-pandemia, durante a pandemia, porque vocês fizeram no início do ano, quando que vocês vão soltar a Safra, quando que vem coisa nova para a gente já, dessa mega Safra? Bom, a Safra 2020, ela foi realmente espetacular, tá, em termos de qualidade, nós tivemos, como nem tudo são honrosas, nós tivemos, nós tivemos perda de produção em quantidade, né, como teve uma seca muito, muito grande, a gente teve essa perda de quantidade, né, são menos produtos para ser vendido para ir para o mercado, porém, com uma super qualidade. Os vinhos de 2020, pode ter certeza que vão ser excelentes, não tem sombra de dúvida, tanto que a gente fala, a gente fala até a Safra igual ou parecida com essa foi a de 2005, né, que alguns dizem que foi pior do que essa de 2020, então, assim, se tu quer um conselho, tu viu, se tu vê um rote de 2020 para comprar, compra no mínimo duas garrafas. Você está me escutando? Caiu. Ah, tô. Tá, então, Safra 2020, compra, leva para casa, guarda lá, porque vai ser... Tá desaparecendo a sua imagem para mim, aí eu tô meio achando que não estão me escutando. Mas eu ouvi do que você falou da questão da Safra, se a gente ver qualquer vinho 2020, para a gente pegar, guardar, porque a gente vai se surpreender de maneira geral. É isso aí. A gente tem vinhos agora, a gente tem o Monte Purciano, que é um vinho que é muito apreciado pelo brasileiro, né, pela qualidade, pela leveza que ele tem, né, e então já fazem dois anos que a gente produz, esgota a produção e agora no momento a gente tá sem esse vinho, né. Provavelmente ele vai entrar, vai começar a ser vendido a Safra 2020 ali por novembro, mais ou menos. Será avisado. Será avisado. Então, esses vinhos aí vão começar a partir de agora, né, a ser engarrafados, mas os brancos, né, os brancos que são mais rápidos de estar no mercado, né, porque a grande maioria dos brancos não passa por madeira, então, ele tem um processo mais rápido, mas os tintos é só a partir de dezembro, né, que vai entrar no mercado. Vamos aguardar ansiosamente esses vinhos vindo pro mercado, eu vou ver se entrou mais alguma pergunta aqui pra eu te fazer, porque tá passando muito rápido, a gente já tá indo pra quase pros últimos dez minutos do live. É por isso que eu falo, quando a gente vai conversar com o produtor, por mais que a gente queira, ah, me fala um pouco dos produtos, me dê uma aula sobre cada rota, acaba não dando tempo, assim, eu falo que a gente tem um contato, a gente vai fazer uma outra live, só pra falar de alguns vinhos específicos, porque a gente fica muito feliz porque são informações diversas que chegam, assim, quando você fala da história, quando você fala da questão do mercado, quando você fala do sistema de produção, e assim, eu nem falei de uma das coisas que muitos seguidores perguntam, que é sobre vinhedo, método de condução, se usa, se não usa algum tipo de agrotóxico, mas não chegou nessa etapa, assim, hoje eu cortei lá o roteiro pela metade, falei, não vai dar tempo, não dá pra conversar, mas eu fico muito feliz por isso, assim, as pessoas, eu falo que o processo de aprendizagem sobre enologia de maneira geral, evite, por tudo, esse período de pandemia tá sendo muito bom porque as pessoas estão com sede de conteúdo, então, quando a gente tem a oportunidade de conversar com vocês, a gente pode esclarecer, pode parecer bobagem pra vocês, quando a gente fala assim, tá produzindo em espaldeira ou em Y, sabe, pra vocês, assim, ah, mais uma coisa do dia a dia, mas pra quem tá aqui na ponta e o cara explica, não, é porque se planta de norte, orientação norte-sul, em espaldeira, por conta de instalação, as pessoas ficam assim, cara, é toda uma engenharia em cima da enologia, da viticultura de maneira geral, e a gente, oficialmente, quando a gente pega a garrafa, a gente fala, ótimo vinho, mas se a gente pega pra olhar pra estrutura que tem antes disso, aí a gente fala, cara, assim, vocês produtores são gênios, então, assim, muito obrigado por ter dado seu tempo pra gente. Ah, a Laura mandou uma pergunta pra gente, falando sobre a questão dos sucos. Os sucos concentrados, vocês só vendem pra indústria ou fazem venda pra pessoa física também? Pra indústria, a gente vende pra indústria, ou pra indústria, algumas redes de hotéis que fazem, diluem suco pra botar em suqueiras, né, pra café da manhã e tal, mas esses sucos são vendidos em tonéis, né, em 265 quilos e em bombonas de 25 quilos, então, dificilmente é vendido pra pessoa física que vai, pra um consumidor que vai consumir em casa, né, 25 quilos de suco, então, é bastante quantidade pra um produto que tu tem que manter uma bombona dentro da geladeira. Não é possível fazer isso. Não tem como. Foi o Eduardo mandando pra gente o seguinte, você comentou, é, comentou que a família é italiana, por que que o DeMalo está no Uruguai e não no Brasil. Por que você? Porque o DeMalo surgiu, surgiu a oportunidade de a gente trazer esse vinho pra cá e a gente, a gente achou que seria uma, uma boa pra agregar, né, na linha de produtos da Panisson, então, a gente fez essa essa conectação, né, de vir da Itália e tal. Por isso que a gente trouxe o DeMalo. Estamos em busca também de novos fornecedores de outros países, né, também pra a gente conseguir distribuir aqui também. Entendi, mas no caso, aí é uma pergunta minha, DeMalo, no caso, seria vocês pegaram o que vocês têm de tecnologia e cultura italiana e implementaram no Uruguai pra trazer o produto pro Brasil e importação no caso que, assim, vocês pegam de outro fornecedor ou vocês usam a produção de vocês lá pra trazer um produto que é da Panisson pro Brasil? Então, assim, é uma produção da Panisson na... São vinhos, a marca DeMalo é da Panisson, né, mas são vinhos produzidos por uma outra vinícola lá do Uruguai, né, claro que a gente acompanha lá pra ver o processo deles, né, acompanha tudo lá pra não vir pra cá um produto de baixa qualidade, né, e aí acabar denegrindo a nossa vinícola, né, então, sim, é outra vinícola, mas com todos os processos bem cuidados. A gente pode copiar. É porque eu perguntei isso, porque, assim, existe uma... Talvez na busca, como você falou, da diversificação, né, de produto, algumas empresas acabam não comprando outra marca, alguma coisa assim, mas eles meio que compram um produto pronto, e aí, talvez eu possa estar falando isso, não vou dizer de forma errônea, porque como eu trabalho com importação, eu entendo alguns processos que acabavam acontecendo, assim, às vezes é o mesmo produto e tudo muda rótulo. E aí, quando a gente foi pra uma negociação, não às cegas, mas com profissionais, a gente acabou discutindo isso como se fosse uma pequena conferência de mesa entre profissionais aqui do Rio, e a gente não achava isso correto, por exemplo, se uma vinícola italiana produz um produto X, aí, por exemplo, eu, Dimas, quero trazer um produto pro Brasil, em vez de eu alterar qualquer coisa na produção, eu basicamente mudo o rótulo. O que você acha disso, enquanto produtor, assim, correto? Não vou dizer correto ou não correto, porque eu acho que isso são mecânicas no mercado, mas você acha que vale a pena, não vale a pena? Eu acho que tem que valer a pena pro consumidor, primeiramente, tem que trazer produtos de qualidade, não vamos trazer um vinho que não tem qualidade, né, esses vinhos que a gente traz de lá são vinhos de entrada, são vinhos que não passam por madeira, são vinhos são vinhos que acabam chegando no mercado, são vinhos básicos, como se fosse, são vinhos de qualidade, mas que não tem um aprimoramento, né, agora a questão de ter dois vinhos iguais com rótulos diferentes, aí eu não sei te dizer, mas eu acredito no meu ponto de vista, né, se tudo tem compra, se tudo compra um vinho e o vinho é de qualidade, eu não tenho problema, eu tenho problema quando que o vinho não é, não tem qualidade, né, então, por isso que, isso que eu não acho legal, que tu tá fornecendo um negócio que não vai agradar. É, tem uma experiência que eu vencei, né, na importadora que a minha crítica foi em relação aos decisores, né, aos diretores da empresa, porque a gente falava assim, essa questão da qualidade, né, e até o exportador do país que a gente tava trazendo, ele falava, olha, o meu preço mínimo é esse, porque abaixo disso não tem qualidade, se você quiser mandar alguém pra cá, pra poder junto, a mim, escolher um produto que seja da qualidade que vocês querem, ótimo, mas, tipo, ele botava como se fosse um preço mínimo, porque realmente tem produtos que são muito baratos e que não vão representar a qualidade talvez da sua empresa ou do que você queira como produto, e quando isso chega você vai precisar de suplemento, e aí você entra quase que num conflito, assim, você compra uma coisa muito barata querendo um produto muito caro, e aí o cliente prova uma vez e fala, tipo, sério, uma coisa tão barata assim, tipo, a qualidade não é essa. Então eu falo que precisa da coerência que você falou, né, assim, ele precisa ser bom, então assim, e tem que agradar ao consumidor de qualquer forma, né. Sim, isso é com certeza, não adianta a gente jogar o preço lá embaixo e pra querer escoar, escoar, vender, vender, que o consumidor ele vai pegar lá, ele vai comprar teu vinho, assim, uma vez, e depois ele não vai mais querer, né, não adianta, eu tentar forçar uma coisa que não tem como, né. Sim. É bem isso que tu falou. Nos últimos cinco minutos, só pro Instagram não derrubar a gente do nada, eu gostaria de saber se você quer dizer alguma coisa, talvez a gente tenha muita coisa pra conversar, mas de antemão, pra não ficar muito atropelado, eu te agradeço, assim, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por você, de forma muito tranquila, poder conversar com a gente, assim, não é, ah, eu sou produtor e vocês não entendem, enfim, a gente sabe que às vezes acaba entrando nesse cenário e que acaba sendo desconfortável pra gente a conversa, mas foi muito agradável conversar com você, eu peço pra que as pessoas que vão nos assistir tanto, que estão ao vivo, como a gente vai disponibilizar no IGTV e no YouTube, a gente vai marcar o perfil de vocês pra as pessoas seguirem e conhecerem um pouquinho mais e eu espero sinceramente poder levar grupos de turistas, pessoas aqui do Rio, porque a gente tem uma demanda muito grande, eu tenho até, eu não sei se Flores da Cunha, eu não sei, Campos de Cima e Flores da Cunha são muito distantes, né? Como? Campos de Cima da Serra? Campos de Cima da Serra, fica em uma hora de viagem e a estrada é boa. Ah, tá, não, é porque assim, Yuri, Yuri, Yuri de Rosso, não sei se você conhece, mas ele estudou comigo na Unipampa e aí ele tá lá, então assim, eu pretendo fazer um retorno ao Rio Grande do Sul pra visitar algumas vinícolas que eu tenho alguns colegas de universidade, mas eu pretendo também visitar outros lugares porque existem grupos de pessoas que querem passear nesses lugares pra conhecer e não é conhecer só as grandes, é pra conhecer as pequenas mesmo nos pequenos vales, nas altas atitudes, mas eu sempre falei com eles, se preparem porque quando é frio é frio e quando é quente é quente, não tem um... É quente. Então assim, eu agradeço de novo, tá, assim, espero que a gente possa se reencontrar e aí ficar aberta a palavra pra você nesses últimos cinco minutos pra gente poder encerrar. Eu que agradeço o convite, a Panisson tá sempre de portas abertas pra receber as pessoas, os turistas, quem quiser vir aqui pra empresa pra conhecer um pouquinho do que é a Panisson, vocês provavelmente vão perceber que a Panisson ela não é uma vinícola boutique, mas vão ter uma surpresa quando chegarem aqui vendo a dimensão que a Panisson tem. Eu agradeço mais uma vez e quando estiverem vindo pra Floresta da Cunha, por favor, venham nos visitar. Vai ser um prazer. vai ser ótimo poder visitá-los e fique tranquilo porque eu sempre falo quando a gente vai fazer alguma visita não sendo técnica ou sendo só apenas por turismo mesmo que vinícola com cheiro de limpo não é vinícola. Então a gente fala assim a gente tá entrando num lugar que tem que ter cheiro de vinho tem que ter cheiro de mosto vai ter cheiro de rolho então assim não adianta em relação a isso eu falo que é até uma memória que a gente cria muito porque eu tive a oportunidade de fazer uma degustação e aí uma das participantes quando abriu o vinho e fez análise olfativa ela falava isso me lembra muito mosto em fermentação aí eu falo sabe quando é uma memória que assim não é habitual as pessoas falarem aí eu olhei pra ela sério o que você tá falando ela é eu adoro visitar vinho com esse cheiro é maravilhoso eu falei gente que legal e é bacana isso são essas experiências que fazem o nosso trabalho ficar assim tipo engrandecedor no sentido de que tá funcionando sabe às vezes a gente fica perguntando pelo menos a gente trabalha aqui pra ponta e fala assim será que eles estão gostando será que não estão gostando porque a gente não enxerga o número de vendas sabe que é o que vocês normalmente veem com muita clareza o que que tá funcionando o que que não tá funcionando a gente faz a experiência da degustação a gente faz a experiência da confraria e muitas das vezes a pessoa ela participa uma vez e não dá o feedback sabe e a gente precisa desse feedback tipo ah gostei disso não gostei daquilo e a gente fala assim vinho é uma coisa que a gente precisa beber pra saber se gosta ou não então mais uma vez a gente vai com certeza ainda ter muita conversa e eu espero trazer seus rótulos pra cá pra gente fazer mais atividades e é isso muito obrigado a você que nos assiste como eu falei antes a gente vai deixar tanto no IGPV quanto no YouTube e aí eu vou marcar o Fone Sun pra gente poder seguir eles e manter as anteninhas ligadas pras safras anteriores mas também pra safra 2020 que vem coisa boa por aí obrigado Filipe por tudo valeu obrigado pessoal até mais um abraço tchau tchau